É a final da edição 128 da Batalha da Arte Valendo um pix para o campeão fortalecido pelo Bruno Conrado Valendo também uma folhinha mais cobiçada do Brasil todo, certo? Senhor das Soninhas tá com nós E ó, muito obrigado a família Bola 8, a Madalena, a Nubico do Corvo Ao Bruno Conrado mais uma vez, a Maria de Fátima, ao Aldo, a todos os meus patrocinadores Muito obrigado a Trump por acreditar no meu trabalho e deixar na régua Muito obrigado de verdade, Beto É nós, tamo juntão Essa é a edição 128, transmissão a vida toda quarta-feira no TikTok Clica no gostei, deixa o comentário É o Brenos contra o Tonhão É o Tonhão contra o Brenos É a final, só um vai ser campeão E a mão de vocês tem que ser lá em cima, caralho Vai ser lá Certo, Lu? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Calalho Toma, 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 toma Caralho Woo oo oo Tudo pela AIP Tudo pela AIP Tudo pela AIP E ae Brenin, queria falar contigo, bota na praia ideia Dessa vez não vai ter briga, que me ajude na plateia Na última vez até teve uma briga rolando lá fora Mas a briga melhor vai ser MC contra MC E ela acontece agora Seu pescoço é cortado, hoje você é degolado Aí tá ligado meu mano, eu que com sangue quis escorrer dessa porra Eu deixo o muro bichado Atona é poeta, eu tenho a mente aberta Faço um pichu com seu sangue e deixo uma mensagem Lá tá a câmara secreta Câmara secreta, sem maldade essa ponte lá nem se aceita Na verdade seu cerebelo que a rejeita Breno Zwick mano, eu já tenho meu dialeto Sabe mano que eu já mando agora o papo reto Eu te amassuo nesse movimento Você só corta meu pescoço fora do enquadramento Por isso que eu vou matar Sei que você quer dialogar Dessa vez não tem Briga na plateia Então você quer vir brigar É tipo uma batalha Mas você vai tomar Sabe o que eu mando? Improvisação Ganhar do Brenos é mais difícil Que tirar uma luva com um Superbonder na mão Baldecreve Antony nessa batalha não tem luva Mas eu to ponto para trocar essa unha com você Cê tá ligado mano mano que Antony te mata Não mano cê tá ligado que a reina é muito boa Você vem a doa Minha luva é tipo a do pro senhor Meu mano eu sou o Rock Palmoa Eeeeee Já falaram isso então vai se fuder Quando que o Shang vai ganhar do Chowdre Ai ó sério Se eu estou no cenário Sem maldade vou até amanhã Contra mim você vai engolir sapo Porque eu fui estrenado pelo senhor Han Eeeeee Pode ir na batalha não ficar na história Pois vem nada até pelo senhor Han Infelizmente ele não fica dentro da memória Eeeeee Ele rima tanto que tu pensa como é que pode pau no cu Espe vai se ganhar de tu Eu vim lá da cururu Eu lixo tu diz Opa é CPU CPU Eu entendi Mas sua rima foi de enfeite Na verdade foi burrice Tipo diferenciar CPU de gabinete Mas ai tá tranquilo Eu assimilo Sem maldade mano Eu vou te matando Sabe que eu já to insano gang Contigo eu brinco Sou teus to limpo Meu mano sabe que eu preciso Eeeeee Cê pode ser em todos os lavados Isso é o poder de ter 1 e 5 Eeeeee Tá faltando mais memória Tá faltando memória Han Se eu não fui treinado pelo Han É foda então vem treinar com o Daniel San Eeeeee Sem maldade mano agora Seu verso é pobre É o Daniel ou Johnny Já que rap é seu Rob Mas o granos agora vai tombar Sabe porque Que eu já arrimo Agora eu sou um gangster Você corre em círculo Sua memória é hamster Tô ai Fechou Fechou Fechado Na tela de palmas Palmas tá esse primeiro round Palmas 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 Soldados do hip hop, quem tá pronto pro combate? Grita tudo pela arte! Tudo pela arte! História é uma conquista, mas perder também faz parte! Tudo pela arte! Tudo pela arte! Vivendo! Oh! Yeah, yeah! Mata ele carai! Mata ele carai! Isso é arte carai! POPO! POPO! RÁ! É tudo pela arte! Exceto o pincel e a minha aquarela! Já que eu mato esse tagarela! Mato o MC que não é daqui tanta galera! O Breno sai de bando, agora eu sou insano! Independente do estado, sei que eu sou antagônico! Eu mato o MCs do meu estado e de fora! Já que o teu estado é crônico! Eu sou as próprias crônicas de Yoda! Eu quero que se foda, eu dou um salve pro yoga! Eu não faço yoga! Quero que se exploda! Essa sua rima por quebrenos queima baga! Ih, tem rima na bagagem! Sem maldade camarada minha que me intercala! Hoje eu trouxe minha rima na bagagem! Pra matar esses falsos deba que só metem mala! Infelizmente não esperava nada! Por isso que na batalha infelizmente vai babar ovo! Você disse que era as crônica de Yoda! Anthony é Game of Thrones! As gônica de gelo e fogo! Ohhhh! Tem um gelo do meu lado! Tu pensa, what the fuck? Vivete eu sou filho de Endervo! Do lado tem gelo e fogo! Eu sou Todoroki! Busca o meu lado! Não! A cara que é dola! Ele quer falar que eu vim de outro estado! Isso não me torna errado! Eu tenho a minha cidade representado! Se eu pudesse lá na minha cidade, pensa como é que pode! Como a rima dele eu falo! Como que com ele eu intercalo! Carai, o Tonho é bravo mesmo! Porra dominou São Paulo! Não! Não! Não dominou São Paulo! Nessa você tá ficando louco! Sou a referencia agora aqui! É! Do Tokogori! Mas eu ganho mano! E eu nem tenho soro! Na verdade eu sou o Zoro! Por isso que eu te quebro! Eu sou a própria pirataria! Que te explode a bala de canhão! Não me pergunte da onde vem minha infantaria! A minha infantaria deve ter vinda do governo! E eu tava com a minha barquinha sozinha! Colando com o Zoro e com a Nami! Cê acha que eu mesmo tremo para sua marinha? Bota com todo mundo! Cantoni na batalha dá o pau! Isso é piquinho, bondi e companhia! Meu mano! E que role agora uma guerra naval! É! Que role a guerra naval! Mas sem maldade nessa você tá pra trás! Vai perder o jogo da vida! Expectativa pensando que era mil reais! Aê! Já que é o bondi e companhia! Você é um demente! Num bate de frente! Por isso que eu rimo e meu ataque é frequente! É do bondi e cia! Mas não representa a gente! Eu não represento a gente não! Até porque é na bar! Tá lá meu mano! Eu não sou escorpo! Meu nome é Tonhão! Lá do bondi e cia da cia! Eu não sou aqui! Eu não figoro a vida dos louco! Lá do bondi e cia! Já vou vim! Mas sem o seu caminho! Até porque meu mano! Eu te atravesso se vim! É na frente aqui de mim! Na frente não! Calma que rimando agora eu não fico moco! Agora que eu lembrei do Todoroki! Eu te ganho um sem voz! Olha que eu tô todo roco! Não todo roco! Não todo roco! Sabe que eu já vou rimando e eu risco asterisco! Antigamente de rima eu era pobre! Todo roco! Hoje eu todo rico! Todo rico! Antônio é tipo Torico! Cê tá ligado meu mano que tem avalanche! Toma punch! Quer que eu deslanche? Antônio Torico! O MC vai virar lanche! Tá todo roco! Todo roco! Roquidão! É o que te atrapalha! Se eu volto roco para casa! Quer dizer que valeu a pena cada grito que eu ouvi na batalha! E que é isso! Quer ser! Quer ser! O que é? Mais alto! Perdeiro! 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 Quem quer ser o round? Vai vir no sangue! Sangue! Ele levanta sua mão lá em cima então! Só você que pediu! Só você que pediu! Só você que pediu! Só porque você é minha parceira que quer chamar o grito responsa! Vem geral com a mão pro alto! Ei mano! É o último round da noite! Depois é só quarta-feira que vem! Levanta a mão lá em cima! Vem geral! Levanta o isqueiro! Levanta o flash! Cadê o anão? Levanta o anão também que tá ali no fundo! Joga o anão pro alto! Vem geral! Cadê o anão? Anão correu! Cadê? Levanta o anão! Ô anão aqui ó! Tem um anão? Levanta o anão! Lepisca! E eu fiz geral caralho! Ô! 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 Vai morrer ou vai morrer E ainda não conhece, demora ou vai te curar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar ou vai morrer E vem tudo pela arte 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 E mais em três, dois, um É tudo pela arte Já que a minha arte é um artifício E quando eu piso aqui Eu sei que nisso eu tenho vício São ossos do meu ofício Mas eu rimo, mano, bem diferente Quando eu rimo são ossos do ofício Já que eu quebro ossos do meu oponente Mas que legal, vai tomar-lhe um pau Ossos do artifício, que legal Pra um MC tão artificial Pra mim você é artifício E eu sou mais um impacto Antônio na batalha nota que você é um artifício É bonito, mas passa rápido Não, eu não passo rápido Eu vou rir, mano, e eu te dou um conselho Eu sou só artificial Camarada na cor do meu cabelo Fora isso não sou nada Sem maldade cê tem limite Pelo vista percebi que meu cabelo tem mais química que você, Kubit Na batalha nunca perde